Continuando a leitura do texto, Asexualidade, um questionamento extremo do desejo. Terceiro tópico, uma ciberidentidade. No ano de 2001, David Jay funda na internet a Aven, cuja tradução para o português da sigla fica Rede de Educação e Visibilidade Asexual. Essa se torna a primeira comunidade assexual do mundo e a principal fonte de informação. Interessa, sobretudo, a seção conhecida como Asexualpédia, na qual todo conhecimento sobre essa identidade é despejado, tanto estudos científicos como teorias dos internautas. Essa identidade cresce e se integra exclusivamente através do mundo online, e, como consequência, aparecem as primeiras movimentações de pequenos grupos de assexuais que se reúnem e decidem se integrar em alguma marcha do Dia do Orgulho, como foi o caso de Londres, em 2010, manifestação que ficou registrada no minidocumentário Not Broken Not Alone. Porém, em geral, o ativismo de rua deste coletivo é basicamente inexistente. O discurso assexual distingue muito claramente entre uma sexualidade entendida como interação entre pessoas e outra que concerne só a própria pessoa. Quer dizer, pessoas que só sentem atração sexual em certas circunstâncias, conhecidas como gris-assexuais, e pessoas que nunca a sentem, conhecidos como assexuais estritos. Por isso, importa distinguir atração e libido. A atração aponta ao vincular-se à outra pessoa. Essa vinculação poderia ser de cinco tipos. Sexual, romântica, estética, sensual e intelectual social. A atração sexual envolveria um apetite explícito de contato sexual. A romântica incluiria o que se conhece como paixão. Há um sentimento muito forte pela outra pessoa e não inclui o contato sexual. A estética seria uma simples apreciação da beleza. A sensual implicaria um contato sem conotação sexual, um abraço, um beijo, etc. E, por último, a intelectual social seria um apetite de conhecer a personalidade de alguém, sem necessidade de entrar em uma dimensão romântica ou sexual. Esses tipos diversos de atração se combinam e dão lugar a toda uma gama de identidades do que denominamos espectro assexual. Pessoas demissexuais requerem uma atração romântica muito alta para sentir atração sexual. Hétero, homo, bi, pan, românticas sentem atração romântica por um, dois ou todos os gêneros possíveis. Arromânticas, não sentem atração romântica. Autossexuais, satisfazem seus apetites sexuais consigo mesmas sem necessidade de interagir com outras pessoas. Sápios sexuais, sentem atração sexual exclusivamente pelo intelecto, etc. A libido, por outro lado, nomearia o desejo de sentir prazer sexual. Um prazer que não tem porque estar direcionado a alguém. Nesse sentido, uma pessoa pode não sentir atração por outras, mas ter uma libido muito alta. Um dos exemplos que acompanham este caso é o de uma pessoa que se masturba por uma questão meramente fisiológica, sem nenhuma conotação erótica. A existência dessa gama de identidades levanta uma questão fundamental. Até que ponto é inato o desejo de atração sexual? O desejo é mais um produto da cultura? Vivemos em uma sociedade hipersexualizada? E se é assim, qual é a realidade de nosso verdadeiro desejo? Existe? Fim do terceiro tópico. Essa aqui é a Yuki.